. Obrigado. 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 Já era. Obrigado. 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 Quando eu fecho o olho, eu fico esquisito. Vou fazer um troco. Eu vou pegar o outro, mas eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro, mas eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro, mas eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro, mas eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro, mas eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro, mas eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro, mas eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro, mas eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro, mas eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro, mas eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro, mas eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro, mas eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro. Obrigado.